Um idoso de 71 anos morreu atropelado ontem à tarde. Foi na BR-267, próxima campanha no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Laércio Bassetti, e é de Monsenhor Paulo, também no sul de Minas, ele estaria no trecho pedindo carona. De acordo com testemunhas, a vítima estaria parada no acostamento da rodovia e teria entrado acidentalmente na frente de um caminhão. Ah, mas aí também, né? Aí também, não é todo dia que o cachorrinho vai na estrada para poder fazer xixi, que a carreta não pega ele, né? Primeiro já está errado, está no acostamento da rodovia, Fernão Dias. Segundo, sem querer, entra na frente do caminhão, amém? Você imagina, o motorista e o caminhão passando, como é que vai? O motorista parou para prestar socorro ainda, mas o idoso morreu na hora. O corpo foi enterrado agora há pouco na cidade de Monsenhor Paulo. O caminhoneiro foi ouvido na delegacia e liberado, você vê. O caminhoneiro, às vezes, está fazendo uma viagem para longe e não é obrigado a ir na delegacia, né? Porque uma pessoa está no meio da rodovia, quando vem, entra na frente do caminhão.